Música Alô São Paulo, alô Brasil O meu abraço, o meu carinho para você que está ligarinho A gente em qualquer parte do mundo Está começando aqui mais um programa Vovô Amaral Especial na Amaral TV Meu, muito obrigado a você que está em qualquer parte do mundo Ligadinho com a gente, o nosso muito obrigado Abrindo o nosso programa de hoje Ele, ZM, vem pra cá ZM Vem pra cá ZM, vou mostrar um pouco do seu trabalho Pode pegar esse microfone mesmo, esse é isso ZM, gozado, eu tinha um amigo meu que tinha Era GM e Mário Moreira Vou ver se ele acerta a ligar Agora sim, agora vocês dois Pode vir pro lado de cá, pode vir pra cá E daí rapaz, como é que está as coisas? Está tudo bem, graças a Deus Está bem, né? Escuta, o que você vai mostrar hoje pra gente? Ah, vou... Eu vou mostrar duas músicas aí com a minha netinha Daqui mais a pouco Primeiro você vai cantar sozinho? Sozinho primeiro Quantas músicas é sozinho? Três sozinho E duas com a baixinha ali? Como que é o nome da baixinha? Isabela Oi, Isabela Já já você vai cantar, hein? Eu quero ver você cantar, olha o sorrisão dela Legal, legal, legal Vamos cantar então, daqui a pouquinho a gente bate um papo? Vamos Simbora, 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 maestro ZM na Amaral TV Segura ZM Esse violão É muito apaixonado Ele nasceu das cinzas E voltou ao passado Fazendo som de guitarra Sol de contrabaixo Trazendo a memória do amor Que ficou no passado Trazendo a velha história De amor Que passou do meu lado Via o velho Chorava De madrugada De madrugada Vinha o amor velho Cheio de poeira Já estava aposentado Já estava aposentado Fez tantas brincadeiras Já está cansado Hoje ele voltou Com lindas histórias de amor Que passou do meu lado Que passou do meu lado O violão velho Viola o velho Faz um acorde final Mexe com meu coração Lembrei dos seus cabelos Sobrando na multidão Quem estava esquecido Hoje é bem lembrado Na seresta de família Dia dos namorados O cinema com os amigos É o resgate do passado O amor é a lembrança De você do meu lado De você do meu lado De você do meu lado É isso aí Zeme continuando Cantando pra gente Simbora Zeme É isso aí Mulher Eu te pergunto Qual é O seu planeta Até parece Que é do outro mundo Só me faz sofrer A noite na cama Diz amor Eu te amo Mas a maldade Está parada no rosto Só me faz sofrer Garçom Essa mulher Está me matando Hoje quando acordei Estava chorando De saudade dela Garçom Trago whisky Na mesa sete Mesa não se repete Hoje eu quero Hoje eu quero Me embriagar É isso aí Zeme Amaral TV Amaral TV Eu preciso Despertar Meu coração Na primeira conversa Na primeira conversa Ela diz não Eu não sei Mais o que Vou fazer Para te convencer Enquanto ela diz não Eu digo Amor Eu te amo Eu te amo E eu te amo Garçom Essa mulher Está me matando Hoje quando acordei Estava chorando De saudade dela Garçom Trago whisky Na mesa sete Mesa não se repete Hoje eu quero Me embriagar Mesa não se repete Hoje eu quero Me embriagar Oh menino Que bom Aê Oh Zeme Bom Olha Essas letras São todas suas? Todas minhas Graças a Deus É verdade Escuta No outro dia você veio aqui Eu te perguntei E vou repetir a pergunta Você fez essas músicas Em que momento? Ah Momento a gente Quem está trabalhando Lembra de algo Aí a gente para Um pouquinho Do trabalho A gente vai copiando Vai escrevendo Para sair essas belas canções Agora eu vou chegar Na intimidade Vamos Manda ver Você quando era major Era muito mulherengo ou não? Um pouquinho Um pouquinho só Um pouquinho Mas você parece tímido Ah é meu jeito mesmo Mas quando é muito tímido É que elas gostam É mesmo Mas namorou bastante Graças a Deus É mesmo Aproveitou bastante Aproveitei bastante a vida Graças a Deus É né Quantos filhos Quantos netos? Filhos só tem duas Duas filhas Agora neta Eu estou com três netos Está chegando mais outro Oba Agora é um hominho Agora é o hominho Então na tua vida É só mulher Só mulher Até o momento É só mulher Ele falou que era muito Mulherengo Mas não continua Mulherengo não Ele era muito Mulherinho Namorou muito Continua ainda não? Ele continua Mulherengo ainda? Não não Parou? Parou mesmo? Você fez ele parar na marra? Foi? Olha a conversa Isso aí Aí todo mundo para Tá bom Você é da qual cidade E você nasceu? Eu sou de Eu nasci Na Bahia Campo Alegre de Lourdes Bahia Não conheço O nome dessa cidade não É Campo Alegre de Lourdes Bahia Manda um abração Fica perto Qual cidade grande? Fica perto de Remanso da Bahia Perto de De Pilão Arcado Perto de Angico Bahia também Angico já teve Gente da E Angico aqui na Bahia Fica próximo também São Raimundo Nonato Piauí Fica meio difícil São Raimundo Nonato Então Olha aquele quadro Que tem na Lá dele Raimundo Nonato Acho que nasceu daí Raimundo Nonato A escolinha Escolinha Que tem o Raimundo Nonato Vamos cantar mais uma? Vamos cantar mais uma Simbora maestro ZM Navaral TV Alô DJ Solta o som Alô DJ Bota a música pra tocar Eu tô apaixonado Quero curtir Quero te falar Aperta o play Vai levantar poeira E pode tocar O modão Eu quero ver A galera Batendo na palma da mão Eu quero ver A galera Batendo na palma da mão Alô DJ Mas pode deixar O refrão Eu vou cantar Solta o som Do violão Eu quero ver Mais animação Solta o som Do violão Eu quero ver As gatinhas Todas dentro do salão Alô DJ Simbora ZM Amaral TV Todos param pra ver O DJ Voz e violão Estou apaixonado E canto essa canção Eu sei Que estou tocando Esse modão Bato o pé No meio do salão Escute bem Essa canção O meu nome Pode ser DJ E canto Este refrão Alô DJ Alô DJ Alô DJ Alô DJ Obrigado Oi Obrigado Alô DJ Essa música Você fez pra técnico De som De rádio E tal Uma homenagem Os técnicos É a homenagem Que hoje é chamado DJ Eu não sei por que colocaram o DJ Eu também não sei Técnico de som Qualquer coisa O pessoal quer americanizar as coisas Para com isso Nós estamos no Brasil Não é não? Ah tem que falar o baianês E que se dane o resto Vamos preparar Vamos preparar agora Para você fazer ao vivo Vamos fazer ao vivo Fazer ao vivo Fazer ao vivo Agora aqui Vamos colocar esse microfone aqui Deixa eu segurar aqui Colocar Não é encaixado por cima É só pegar aqui Fazer assim Ele encaixa aí Sem até fazer barulho Está vendo Vamos pegar o violão Para fazer ao vivo Experimenta primeiro o violão Vê se está tudo certinho Vê se está bonzinho Alô DJ Vamos lá então Espera o violão Um pouquinho mais de som Vamos lá Aí agora sim Cadê? Como que é o nome da menina mesmo? Isabela Alô Isabela Vem pra cá menina Vem pra cá menina Ó Como você vai cantar ao vivo Não vai precisar desligar Fala alô nele Deixa eu ver se está falando Olá pessoal Ó Como que é? Olá pessoal Vamos lá Fala Como que é que você falou? Olá pessoal Que legal Canta um pedacinho Numa música Que vai cantar com o teu avô Vai Canta só um pedacinho Deixa eu ver Deixa eu ver como é que fica Dá uma ensaiadinha Só pra mim ver Que pena que eu não posso ser O seu namorado Legal Agora vamos cantar de verdade Só foi ensaio Pro pessoal em casa Que mais ou menos a nossa obra Abre a tua câmera Você não fica fora dela Olha O ensaiozinho Só pra vocês terem ideia Do que eles vão fazer Ao vivo aqui É olha É Avô e neta né? Mas você chama o avô de pai né? Sim É? Por que você chama o avô de pai? É porque ele cuida de mim Aí eu chamo Aí eu trato ele como se fosse meu avô ai Meu avô pai Então avô ai É avô ai É avô ai Avô ai Avô ai Avô ai pai Você tem quantos anos? Fala pra mim Você tem oito Oito anos? Sim E já tá cantando? Sim E quando é que você vai gravar o seu disco? Ixi Não sei não Sei não Daqui dois anos Aquela mulher que tá aí quem é? Ela é minha avô Avô? É É mãe e avó então também né? É mais ou menos É mais ou menos Escuta Deixa eu fazer uma porra E na escola como é que tá? Tá estudando bastante? Sim O que que você vai ser quando você crescer? Professora É? E teu filho é professora? Nossa É professora E ela dá aula só pra criança especial? Nossa É Então deve É Sabe quantos anos já tem? Não 45 anos já Tá velha já né? 45 Tá velha já? Até algum microfone muito alto aí Baixa um tiquinho Qual que eu não sei qual é Ela já tá velha não tá? Tá Mas É Mas ainda tem É o que? Entendi É da idade da tua avó? É É mesmo? Tua avó só tem 45 anos? É? Olha Olha A tua avó tem a idade da minha filha? É Então quem tá velho sou eu né? É É Eu tô muito velho Não Muito não Porque você ainda Você ainda é inteligente Então Poxa Quer dizer que você liga velho Se você ficar sem inteligência? Vamos cantar Vamos cantar Vamos lá É É É ZMI Isabela Isabela Vamos lá então Que pena que eu não posso ser Seu namorado Que pena que eu não posso falar Tô apaixonado Eu posso te seguir ao que você passar Vou trazer o meu amor Só para te dar Vou trazer o meu amor Só para te dar Está escrito mais Estão escrito mais Estrela O meu coração O meu coração O meu coração nunca não aguenta mais Eu não posso ficar longe de você O coração acelera quando não te vê Está escrito nas estrelas o que eu posso fazer Eu vou apagar a lua para te convencer Eu vou apagar a lua para te convencer Está escrito nas estrelas o que eu posso fazer O meu coração já não aguenta mais Viver longe de você Viver longe de você Viver longe de você Eu sonho com o mundo melhor Chegue a esperança Eu sonho com o Brasil melhor Para nossas crianças Que tenha paz Saúde, vida e educação Que possam ser felizes Todos corações Que possam ser felizes Todos corações Vamos pedir para Deus Abençoar As gerações A nossa criança A verdade está no coração Eu sonho com o mundo colorido Cheio de amor No coração No coração No coração A palavra verdadeira A palavra verdadeira Eu sou o que é nossa A outra palavra Eu sou a esperança Um mundo melhor A esperança De paz De paz E alegria A esperança De paz Todos o dia Na nossa fé Eu tenho esperança Mas ainda sou criança 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 Obrigado, gente Obrigado Muito obrigado Então, quer dizer Essa música é para você, né? Ainda sou criança Ou você já é adulta? Eu não Ainda sou criança, né? É Ah, você é minha criança Deixa eu fazer uma pergunta Você já tem namoradinho Lá na escola? Não Não? Não É? Mas não tem nem namoradinho Na escola, não? Não Por que o vô não deixa? Vamos lá para lá um pouco O vô não deixa? Ah, porque eu não quero mesmo Ah, você não quer mesmo, não? Não É? Eu sou muito pequena para isso Mas tem algum menininho bonito lá? Não Não tem? Tudo feio? Os meninos lá na sua escola? É tudo feio? Sim É mesmo? Olha Sempre tem um menininho Que a menininha olha assim Não tem? Nenhum? Não Agora, menininho, colega seu Quem é? É Bem na boca Fala bem pertinho assim Eu tenho De menina eu só tenho Ah, não Esqueceu o nome dele? Ah, esqueceu o nome dele Mas tem para a sua classe, não? Sim É isso tudo Perto de você Ou longe de você? Bem pertinho no microfone aqui Longe Ele senta longe? É Mas ele é seu amiguinho? É É só amiguinho Não é namorado não, né? Não É só amiguinho? É Legal, legal Isso Legal O telefone para contato Fala para ele O telefone para contato é 987-1333-17 Vamos repetir bem devagarinho 987-1333-17 Legal E o seu telefone para contato Fazer show É o mesmo do avô? Sim Você sabe de qual? Não Só ele que sabe? É É mesmo? Legal Muito obrigado, viu? De nada Agora Continua cantando Que você canta bem Obrigada Tá bom? Aí esse menininho Seu colega Chama ele para Fazer a dubla com você Ele não sabe cantar? Não Sabe não? Foi não? Não Aí fica bonito Uma dubla de menininho Menininha Se lembra Como que era Dos dois Começou bem pequenininho O filho do Chororó A Sandra e Júnior Sandra e Júnior Igual a Sandra e Júnior Começaram com 7 e 9 É O primeiro dia deles Eu estava assistindo o programa Acho que o menininho 7 E a menina 9 É Acho que foi mais ou menos 3 Já pensou que é legal Fazer sucesso no Brasil inteiro? É, já Quem sabe esse menininho Não pode vir cantar com você E fazer sucesso? Não Deixa para outro dia Deixa Tchau, tchau Obrigado Muito obrigado Muito obrigado Tchau pessoal Tchau Eu adoro criança E todo mundo sabe disso Por isso eu fui para o Papai Noel No SBT durante alguns anos No programa da Mara Maravilha ainda Isso faz tempo Faz muito tempo Gente Vamos a intervalinho Vai entrar a bandeira do Brasil Não, não Vai entrar a propaganda Da minha metalúrgica Olha Eu fabrico Isso que vocês vão ver aí agora Totalmente É uma metalúrgica pequena Então eu fabrico Esse suporte Para a rede Para você levar Numa praia Beira da piscina Entendeu Para você usar No seu quintal Se você tiver Uma sala grande Uma sala Na sala Como Para você descansar Para o pessoal sentar Para o pessoal deitar E servir E servir também De decoração Para você Olha Eu volto já já Assiste aí Mais ou menos Um minuto Mais ou menos Tá bom Já já eu volto Com a programação Normal da Maravilha Até já Música